Apesar de estar sendo alvo de grande polêmica por parte de alguns comentaristas e de alguns fãs, Alex Poitain tem uma salvação. Tem um anjo da guarda ali botando ele para cima depois de todos esses grandes feitos que ele tem realizado no UFC. Eu estou falando de Che Elsoni, que não descartou que o brasileiro, campeão meio pesado, se torne o maior lutador da história. Não estou falando o maior lutador brasileiro, o maior lutador da história, que vai passar Anderson Silva, George St. Pierre, Demetrius Johnson, Fedor Milenenko, Kabib no Magomedov, enfim. Quem vocês quiserem colocar em primeiro lugar, o Che Elsoni está falando que o Alex Poitain pode passá-los com o seguinte compromisso que ele realizar, com a seguinte questão. Abre aspas para a Che Elsoni. Eu olho para o Alex Pereira e vejo um amador. Ele tem um cartel de amador. Ele lutou 12 vezes. Ele lutou no octógono 8 vezes. Mas, dentro dessas 8, ele conquistou 2 cinturões e bateu em 5 campeões mundiais. Se eu te falasse que Alex Pereira, que nunca fez uma luta agarrada, não é faixa preta, é o maior lutador de todos os tempos, você reviraria os olhos. Mas, se ele for a primeira pessoa a se tornar um triplo campeão, não vamos ter uma discussão sobre quem seria o maior de todos os tempos. Fecha aspas. Uma breve correção aqui no Che Elsoni. O Alex Poitain se tornou faixa preta de jiu-jitsu depois de sua vitória no UFC 300. Mas aí, Vega, vamos entrar aqui na discussão. Uma discussão bem polêmica, bem acalorada. Como o Che Elsoni falou, ele só tem 12 lutas profissionais de MMA. Não dá nem para comparar com esses lutadores que eu citei anteriormente. Você acha que o comentarista está certo na opinião dele? Se Alex Poitain for o primeiro lutador a se tornar triplo campeão do UFC, ele pode sim se tornar o maior lutador na história do MMA? Olha, Léo, você dizem que não pode comparar com o Anderson Silva, com o Jorge Sampierre, ou que seja o Khabib no Magomedov. Mas eu acho que, dentro do contexto do que o Alex Poitain tem montado na sua trajetória no UFC, a gente pode puxar algumas questões que elevam o legado do Alex Poitain. Hoje, ele já é o primeiro e único homem brasileiro a ter dois cinturões no UFC em categorias distintas. Tem derrotado todo mundo que o UFC coloca. Teve uma derrota contra o Israel Adesanya, quando ele foi tentar defender o cinturão dos médicos. Ele destronou o Israel Adesanya no peso médio lá em 2022. Na sequência, sobe para os meio pesados, conquista o cinturão diante do Yuri Prochaska. E agora tem essa possibilidade, quem sabe, não negou, né? Já falou, inclusive, para a gente aqui do Superlutas, que pode lutar no peso pesado futuramente. E a gente fala assim, é o seguinte, nenhum lutador em uma grande organização conseguiu o feito de conquistar três cinturões em categorias diferentes. O Patrício tentou no Bellator chegar, já tinha sido campeão nos pernas, leves e tentou nos galos. Bateu na trave, não conseguiu, e agora o Alex Pottam pode ter essa oportunidade, se continuar vencendo, se eventualmente entender que o meio pesado não é mais para ele, ele pode sim fazer uma luta no peso pesado e quem sabe disputar o cinturão. Se ele consegue isso e consegue conquistar o cinturão, não entre as maiores organizações do mundo, mas na maior organização de MMA do mundo, não tem como a gente falar desse cara sem ser um fenômeno mesmo do esporte. Falar que é o maior de todos os tempos, acho que pode ser um pouco de exagero e a gente vai levantar essa discussão por muito tempo, talvez seja uma discussão que ele até nunca tenha fim. Mas é difícil a gente não colocar o Alex Pottam entre os melhores da história, quem sabe top 3, porque ninguém fez esse, conquistou esse efeito até hoje e talvez ninguém conquiste, caso o Pottam venha a fazer, talvez ninguém chegue a alcançar o que ele conquistou e ainda possível com o tempo que ele tem, Pottam entrou no FC em 2021, fim de 2021, isso é impressionante, hoje tem dois cinturões e pode buscar o terceiro. Então eu não acho nem o absurdo o que o Charles Sone falou e acho que o Pottam tem sim condições de buscar esse cinturão e se colocar, de fato, entre os brasileiros, eu já acredito que ele está entre os maiores nomes do MMA brasileiro e agora ele tentar buscar esse posto entre os melhores lutadores da história do MMA. Não acho nada impossível e não acho nenhum absurdo a gente poder dar esse prêmio para ele. E agora falando sobre o mundo do boxe, vamos conversar sobre essa novela que está sendo entre Popó e Vitor Belfort, que querem se enfrentar, mas não conseguem chegar em acordo nenhum para acontecer esse confronto. E aí é o seguinte, o último a provocar, o último daquela espetada, foi o Popó que tirou a culpa dele, sem exibir de qualquer coisa, da razão de não ter rolado até agora esse combate. E o Popó disse o seguinte, abre aspas, Fui dar ousadia ao Vitor Belfort, os próprios fãs que me pressionaram, mas pelo menos os influenciadores que lutei não enchiam tanto meu saco e não falavam uma coisa e depois outra. Independente de contrato, quem desafiou foi o Belfort, não fui eu que desafiei. Aí já está querendo dinheiro. Na verdade, está querendo lutar por dinheiro. Deve estar quebrado, provavelmente, você que desafiou, fecha aspas, para o pugilista em um recado sincero e direto ao Vitor Belfort. E aí, VH, eu te pergunto o seguinte, diante de todo esse cenário, desse vai, não vai, do que vai acontecer, você acha mesmo que Popó vai enfrentar o Vitor Belfort? E se se enfrentarem, quem seria o favorito para esse combate? Pois é, Léo, eu acho que essa luta vai acontecer, mas para que isso aconteça, as duas partes têm que ceder. De um lado, na semana passada, inclusive, na véspera do UFC 300, o Popó chegou a confirmar a luta, falando que aconteceria em setembro no Fight Music Show 5, e no início dessa semana, o Belfort negou. Ele disse que não tinha contrato, ainda cobrou que fosse assinado o contrato com o confronto, só que o que acontece? De um lado, o Popó pede que a luta seja realizada até 80 quilos. E isso, para quem, para a gente que conhece mais o Vitor Belfort há muito tempo, sabe que isso é impossível, o Belfort não batia 80 quilos nem no seu auge no UFC, quando ele batia peso médio, batia 83,9, impossível ele chegar perto dos 50 anos a bater 80 quilos. E do outro lado, o Belfort pede que a luta seja disputada perto dos 90 quilos, 88,9, se eu não estou enganado. O que também seria uma desvantagem para o Popó, que chegaria no ringue mais corpulento, digamos assim, mais lento também. E a vantagem seria do Belfort. Então, eles têm que chegar a esse acordo, esse meio termo aí, para encontrar o peso ideal para que essa luta seja disputada. se não, de fato, o Popó dessa vez não vai estar enfrentando um influenciador digital, um cara que não tem gabarito no boxe, um cara que não tem gabarito nas artes marciais, e vai enfrentar um ex-campeão do UFC, um lutador que tem experiência no boxe também, já praticou, inclusive a última apresentação dele foi contra o Evander Holyfield. Então, para essa luta acontecer, você tem que encontrar esse meio termo e parar também com essa novelinha, né? Porque acaba que em algum momento o pessoal pode perder o interesse de que aconteça. Porque nesse vai ou não vai, eu espero que aconteça, de fato, são dois ícones das artes marciais brasileiras, o Popó tetracampeão mundial, o Vitor, um dos grandes responsáveis pela difusão do MMA no mundo. Então, eu espero realmente que essa luta aconteça. Sobre quem seria favorito, é muito difícil, os dois têm uma idade parelha, muito tempo que o Popó não enfrenta o adversário, de fato, das artes marciais. Enfrentou o Pelé Lande, de fato, mas o Pelé de mais de 10 anos parado, o cara que é referência também do Vale Tudo, nem era o MMA ainda, mas agora sim enfrentaria o Vitor Belfort, que é um atleta que está sempre em atividade, praticando atividade física, muito bem fisicamente. Então, boxe por boxe, eu diria que o Popó é favorito, mas do outro lado, tem um cara que é famoso por subir, seja no octógono, seja no ringue, para arrancar a cabeça do adversário. No longo prazo, eu vejo a vantagem para o Popó, que não vai poder ir para cima dos adversários, como foi nas últimas lutas, parte para cima com tudo, vai ter que ter mais cautela. E do outro, um cara que tem aquele poder de nocaute com um golpe singular. Então, eu diria que o favoritismo é do Popó pela experiência, por ser um nome maior no boxe. Mas assim, a gente fica cada vez mais curioso para saber quem vai levar a melhor nessa luta. Bom, galera, então vamos chegando ao fim de mais uma edição, e eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários. Alex Poitana pode, de fato, alcançar esse status de maior de todos os tempos, caso se torne triplo campeão, o primeiro triplo campeão na história do MMA e do UFC? Ou, se não for isso, o que falta para ele se tornar maior de todos os tempos em meio a todos os grandes nomes que foram citados ao longo dessa edição? E também, conte aqui para mim, você apoia esse duelo entre Vitor Belfort e Popó no boxe? É bom para a história dos lutadores? Ou você acha que já passou desse tempo aí, desse enfrentar? Estou curioso para saber a opinião de vocês, então contem aqui. E também não se esqueçam, é claro, de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos e, é claro, seguir nos acompanhando aqui no Super Lutas. Eu te vejo na próxima edição, bom final de semana a todos. Valeu!